Dois Toques, oferecimento Kia Ilifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110, IGBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite amigos, seja bem-vindos, estamos chegando para mais um Dois Toques, um dia de hoje marcado aí pela indefinição, já que estava liberado pelo governador do estado na última quinta-feira, mas o prefeito Nelson Marquesan hoje, ou seja, começou a questionar em relação à retomada, à volta do Campeonato Gaúcho na próxima quarta-feira com os Jogos e o Grenal no estado de Beira-Rio, mas a decisão, ela foi adiada para a próxima sexta-feira em relação à volta do Gauchão, o Clássico Grenal, que está marcado para o Beira-Rio na próxima quarta-feira. Os Dois Toques, se você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face, que você inclusive participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua pergunta e interagindo. Também é importante que você compartilhe, compartilhe nos seus grupos, peço que seus amigos compartilhem, para que mais pessoas vão conhecendo ainda quem não conhece, a RDC TV, uma emissora jovem, completou recentemente dois anos no ar, genuinamente gaúcha, focada nos assuntos Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você editar a RDC TV e você assiste a qualquer lugar do mundo onde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu pessoal, Cadu Oliveira, adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol, as coisas da dupla Grenal, e agora a gente já pode, pelo menos, ter a projeção de começar a falar das coisas do campo, não do extra-campo, como vem se falando aí há muito tempo, em função dessa pandemia do Covid-19. Nossos dois toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação é a nossa área, Masal, 67 anos, nossa força e tradição, e GBUX, que é o seguro e proteção para sua família, uma instituição genuinamente gaúcha, como eu digo sempre, a RDC é exemplo do GBUX, só que o GBUX é uma instituição mais do que centenária, são 160. sete anos, GBUX, então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Nossos dois toques de hoje com o Paulo Matos, Flávio Fiorinho e o Ronaldo Napoleão. E esse assunto de hoje, em relação ao posicionamento aí do prefeito Nelson Marquesan, ou seja, se teve aí, muita gente já projetava que não teria aí a possibilidade do grenar o reinício para a próxima semana. Mas hoje houve uma reunião técnica, onde não participou o prefeito Marquesan e aí foi pedido o mesmo protocolo que a Federação Gaúcha de Futebol, através do seu presidente Luciano Rocha, apresentou ao governador Eduardo Leite. Hoje foi apresentado a equipe técnica, ou seja, do prefeito Nelson Marquesan. Repito, eles não estevem na reunião e aí foi adiado para a próxima sexta-feira. Ou seja, sexta-feira é o dia que tem marcado em relação aos protocolos, aos decretos que ele tem mudado. Ou seja, ele sempre mais ou menos encaminha, fala na sexta-feira e na segunda-feira ou na madrugada, de domingo para segunda, ele acaba saindo o decreto. O que pode significar isso, na opinião de vocês, que talvez haja mesmo essa liberação por parte dele ou não? Boa noite, Cadu, boa noite, Paulo, boa noite, Fiorinho. Boa noite. Olha, eu não tenho dúvida que o prefeito vai tentar fazer disso mais uma atração para si próprio do que aos interesses da cidade. Aliás, como ele vem fazendo nisso, aproveitou desde o início, se aproveitou desde o início do infortúnio, dessa tragédia, que é a pandemia do Covid, para estabelecer e fazer aquilo que ele mais gosta. Mandar, dizer que manda e isso e aquilo. errou terrivelmente na dose, matou quase metade de Porto Alegre já amíngua nos seus negócios, independentemente de que todos. Ele cada vez mais provocou a dicotomia equivocadíssima e terrível, que é a questão saúde e economia. quando não há, não pode haver essa dicotomia, ele provocou isso de forma demasiada. começou lá em 1º de março, prometendo a toda a cidade que aquela era a verdadeira solução para Porto Alegre. Ora, ele sabe que o inverno é agora, ele sabia que o inverno era agora, todos sabiam que o inverno era agora. quem pede, quem pede fica em casa, fica em casa, fica em casa, você não pode ficar seis meses em casa, a não ser quem tenha salário garantido, a não ser quem não tenha necessidade de trabalhar, esse tipo de coisa. mas nós temos que ter empatia com as outras pessoas, nós temos que considerar a vida das outras pessoas. E agora vem atuando de forma errática. É assim, 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 agora deu mais 15 dias e o que eu acho absolutamente estranho, a gente já vê assim, obra pública, parece que não tem Covid, obra pública parece que aquele, aquele operário de obra pública, de interesse do governo municipal, parece que não tem período de ter Covid, obra privada que dá emprego para as pessoas, que faz com que as empresas se sustentam, essa não pode. Agora, é o seguinte, as lojas, o comércio, indústria, bar, restaurante, tudo, tudo fechado, nada abre. Aí, o futebol pode. Bom, eu quero dizer que eu sou a favor da abertura, tanto de um quanto de outro. Nós não podemos mais ficar enclausurados, as pessoas enclausuradas nas suas casas. E só pode ir ao supermercado. Não pode mais nada. Não pode mais nada. Depressão, doença. Ele está gerando esse pequeno suspense, porque a vaidade dele é muito maior do que os interesses de... Interesse de gremio internacional é interesse do Estado inteiro e fora desse Estado. com todas as garantias de saúde, eu não sei nem por que eu estou dizendo isso, porque isso é o óbvio. Com todas as garantias. Ora, alguém vai poder pegar, vai. Vai, como pode, em qualquer lugar. Mas ele, no alto da sua vaidade, que é a sua característica principal, o despreparo e a vaidade, ele vai aguardar até sexta-feira para achar um jeito de como ele... E bem o Cadu disse, é sempre assim. Podem notar. Para onde o outro é o agradável. Sexta-feira. Toda sexta-feira tem um suspense. Olha, eu vou fazer um decreto. E aí, segunda-feira, ele passa a dar entrevistas nas rádios, TV, especialmente na maior TV e rádio aqui do Rio Grande do Sul. É assim, ele age assim e vai fazê-lo novamente na sexta-feira. E vai ter jogo, sim. É, eu, eu, isso é uma opinião. Eu estou fazendo aqui uma... Quero a opinião de vocês também, do Fiorin e do... Até seria, de uma certa maneira, um contrassenso. Na medida que fosse liberado o futebol e, né, um pré-lockdown, como ele determinou, e vai fechar agora há 15 dias e esta, exatamente lá na semana, segunda-feira, vai fechar os 15 dias. Então, até seria, de uma certa maneira, embora a bolha do futebol é completamente diferente, né? O futebol está envolvido numa bolha, né? Em relação à área da saúde. Ou seja, jogadores são testados aí, principalmente, a gente tem sido repetitivo aqui, né, Fiorin? Quando participou o Feldman, o... Walter Feldman. Walter Feldman, que é o secretário-geral. Secretário-geral, ou seja, e disse que os protocolos de Grêmio Internacional serviram de exemplo para o mundo o que Grêmio Internacional está fazendo. E também os clubes do interior, ou seja, com todo o apoio em relação aos exames por parte da Federação Gaúcha de Futebol. Então, eu estou fazendo essa projeção, na medida que poderia haver um contrassenso em relação, ou seja, porque já houve uma cobrança, inclusive, até dos próprios empresários, que dizem, opa, mas tu vai liberar o futebol e não libera o comércio? Então, eu vejo daqui um pouco nessa linha. Sexta-feira, quando ele se posiciona, e talvez ele dê uma flexibilizada em relação também ao comércio. E eu acho que é por aí... Mas aí alguém está mentindo, né? Aí alguém está mentindo. Porque se todos estão dizendo que nós estamos no grande pico, que diminuiu, que não se chegou ao mínimo do isolamento social proposto, até por um desafio dele. Não se chegou a isso. E todos estão dizendo que o pico não chegou ainda. Bom, alguém está mentindo. Ou é ele, ou são as autoridades de saúde, médicos, infectologistas. Alguém está mentindo. Alguém desconhece a verdade. Todos os segmentos, todos os setores foram muito afetados com isso aí. Isso aí é ponto passivo. E serão mais ainda. E serão mais. Até o final do ano vai ser muita gente. Houve uma reunião. O prefeito não participou da reunião. Uma reunião técnica, agora no final da tarde. Vai ter uma outra reunião na sexta-feira. Sim, onde será apresentado o resultado. Ou queira ou não queira, os maiores prejudicados foram os privados, né? As indústrias, o comércio. Lógico que teve prejuízo nos clubes Grêmio, Inter e clubes do interior, como os clubes maiores do país. Mas não tanto como o comércio, as indústrias. Eu acho que essa flexibilização, ela pode até ocorrer. Mas se houver uma flexibilização geral. Eu não digo... Não vai ser para... Se fizer uma flexibilização para... Só para o futebol. Beneficiar A ou B, aí a coisa vai engrossar, vai engrossar bastante. Eu não digo que seja geral e restrito, mas vai haver uma compensação. Eu acho que aí vai haver uma compensação, exatamente para justificar... Mas ele está esperando, eu acho que porque a gente ouve hoje, eu acho que todos nós acompanhamos, e isso aí virou já uma... No nosso dia a dia, a gente já liga a televisão vendo, querendo ver, aumentou o número de casos, diminuiu o flexibilização. E a gente já liga... Eu desligo. Eu já desligo. Mas a questão, vamos deixar uma outra situação. Até se aventou a possibilidade de que, não havendo essa liberação para a realização do Renau na próxima quarta-feira, até a possibilidade de a realização em uma outra cidade do interior, ou em Caxias, ou não tivesse uma situação... É uma outra cidade dessas... Todas têm problema. Todas estão no protocolo. Se não for em Porto Alegre, não tem sentido. E é mais fácil cumprir os protocolos. Mas como falou Napoleão, existe uma grade, que é da RBS, a ser cumprida, porque é um contrato com a federação, não é isso? Não, mas isso não é independe. Isso depende dela. Não, mas é que... Depende, não é que a questão não é essa. O que você sabe, a RBS acertou. E está certo. Isso é um negócio. Acertou a... A antecipação do jogo para a quarta-feira. Para a quarta-feira. Está marcado para a quinta-feira. Está marcado para a quinta-feira. Transmissão e tudo e tal. Agora, como é que vai se proibir as pessoas que não conseguem fazer isso há meses? Meses. Como é que se vai, digamos, pedir de uma... Pedir, tu pode pedir. Mas vai fazer com que as pessoas não se reúnam. Não, fazer um jogaço. Mas essa era... Um vinho, uma cervejinha, uma carninha. Mas houve até uma preocupação, Napoleão, nesse sentido. Porque o jogo estava marcado pelo calendário. Ou seja, para quinta-feira. E quinta-feira tu não tem TV aberta. Tu tem através do pay-per-view. Isso aí o governador se manifestou. À medida que poderia... Alguns não têm pay-per-view. Isso que é verdade. Então tu te reuniria... Agora, exatamente foi antecipado para quarta-feira, porque canal aberto todo mundo tem. E o jogo que detém os direitos é RBS. Eu deixo bem claro, eu não sou contra-jogo, aliás. O que eu acho é que isso não precisaria estar acontecendo em Bordo Alegre. Mas o que vai se fazer? Aguardemos. É como diz o Paulo Matos. É como diz o Paulo Matos. É como diz o que eu falei anteriormente. Alguma coisa. Alguém está mentindo. Se pode sair futebol já, alguém está mentindo. Ou são os médicos, ou são os infectologistas, ou é o prefeito. Ou é o prefeito. Eu já sei quem está. Foi essa a minha colocação. Não estou aqui fazendo defesa. Você não pode provar. Eu não estou fazendo defesa, porque nem precisa fazer defesa. É uma questão pessoal. Mas exatamente, talvez haver um contrassenso em relação a isso. Libera o futebol e não libera o comércio. Ou seja, e repito, e a cobrança tem sido grande em relação a isso. Opa, vai liberar o futebol e não libera o comércio. Então, por isso que eu estou fazendo uma análise. O pneu é minha. E na sexta-feira, como ele se posiciona, e aí haverá uma... Se ele liberar o futebol, ele vai também ter uma flexibilização em relação ao comércio. Mas vamos lá. Já que isso vai se definir na sexta-feira... E lembrando que o protocolo da Federação Gaúcho Futebol é somente para os jogos nossos, aqui, obviamente, do campeonato. Bem diferente do protocolo da CBF, que permite profissionais de imprensa em campo, pelo menos um por emissora. Não, e o caso do Internacional também, o Internacional dividiu o estádio em três locais, exatamente, até para que os técnicos fossem lá, preparassem todo o equipamento, os técnicos saem, depois chegam lá as pessoas, os profissionais que vão transmitir o jogo. E aí são somente eles que têm o direito. Bom, mas enfim, mas vamos para o campo, né? Vamos para o campo e a gente tem que esperar essa posição aí do prefeito na próxima sexta-feira em relação à realização ou não à liberação do jogo na quarta-feira. Há quatro anos, na data de hoje, o Kahneman chegava ao Grêmio. Vamos chegar lá. Nós temos matéria sobre isso, então, Fiorin, exatamente sobre isso. Temos matéria do Ednilson também falando desse momento de treinamento, dos coletivos que voltaram na segunda-feira, como é que o Inter pode chegar para o Clássico Grenal e o Grêmio também. Só quebrando rapidamente aí, 40 minutos do Fla-Flu, 0x0 ainda. Jogo fraco. Como tem sido, né? Todos eles. Como tem sido, né? Eu acho que isso, o Paulo Mastuque, como ex-jogador, eu acho que, tecnicamente, os clubes vão sofrer muito em relação a essa volta. Muito, muito, muito. Não trabalharam a parte tática, né? Trabalharam muito. Alguns trabalharam bastante e bem a parte física, mas não trabalharam a parte tática. E vão ter pouco tempo para isso. Especialmente o interior. O interior tem alguns clubes que estão se apresentando agora, a Casa de Gendé e Morel, acho que a semana passada. Novo Hamburgo vai reiniciar amanhã. É, Novo Hamburgo. Eles vão praticamente cumprir tabela. Sem, não tem rebaixamento. Mas é cumprir tabela, porque não tem rebaixamento. É definido que não tem rebaixamento. Não tem mais essa preocupação. E vários clubes estão contratando jogadores ou trazendo jogadores da base, das categorias de base, para não ter um custo muito grande para completar essa competição, para completar o Campeonato Gaúcho. A questão desse Campeonato Gaúcho retomado, em função de toda essa situação, não tenha dúvida que a briga vai ficar aí entre Grêmio e Internacional, para conquistar o segundo turno e disputar... E para não deixar o Caxias ser campeão de novo. Para disputar a final com o Caxias. Olha, assim para te falar, em clubes fora Grêmio e Inter, que estão trabalhando... São José está trabalhando há bastante tempo. Também, e um belo protocolo. O Caxias está trabalhando há bastante tempo. E Piranga também. E Piranga está trabalhando há bastante tempo. Então são clubes que estão buscando alguma coisa dentro da competição ainda. Se é uma Copa do Brasil aí, né? Na verdade, são três times que não tem nada a fazer no segundo semestre, né? Que é a Emoré, a Novo Hamburgo, Esportivo e os demais. E o Juventude, acho que trouxe o pintado, acho que faz umas três semanas que está trabalhando também, né? Quem? O Campeonato Brasileiro não vai ter repensamento também. O Campeonato Brasileiro tem, normal. Vai ter. Já tem data definida. Já definida início, tabela, tudo. Só que vai a fevereiro. Tem, vai sim. 9 de agosto desse ano, 24 de fevereiro, ano que vem. Vamos ter jogos aí, antivéspera de Natal e antivéspera de... A decisão da Copa do Brasil não é antivéspera de Natal ou ano novo? Antivéspera de Natal, né? A decisão afinal da Copa do Brasil. Tem um granão em agosto e o outro granão é em janeiro, fevereiro. É, de uma certa maneira, em função disso, até se aventou a possibilidade, inclusive, futebol brasileiro se adaptar ao calendário europeu, né? Mas eu acho que tem coisas... Sem contar que tem o granão da volta da Libertadores ainda, no meio. Também, também. Só não tem... Inclusive, pode ter a possibilidade do granão para decidir o turno também. Também, também. Ou seja, temos essa... O futebol parou, falando aqui no Rio Grande do Sul, parou com aquele granão das Américas e reinicia agora com o granão pelo Campeonato Gaúcho. Mas quer naquele confronto de grupos, né? Ou seja, mas os dois podem ser campeões de seus grupos e ter mais um granão para decidir o turno e decidir com o Caxias, né? O nosso futebol, ele já está pobre, tecnicamente, né? Muito pobre. Com essa parada aí, com esse pouco tempo de treinamento, acho que a coisa vai ser horrível. Mas isso é o que a gente está vendo, que é... Olha, o próprio Flamengo está jogando agora a final, né? Com o Fluminense. O Flamengo, contado em prosa e versos, um time que conquistou aí tudo o ano passado, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, disputou a final, não conquistou a final, mas era um time que vinha voando, né, Paulo Marcos? E como é que voltou agora o Flamengo aí? O Daírio, com muito menos tempo de treinamento, enfrentou. Mas não sei se muito pela soberba do Flamengo também, né? Só teve de bom aqui, vai para quase o final do primeiro tempo, uma defesa do Muriel e nada mais, nesse primeiro tempo. Pelo que se pôde observar. É uma enciclopédia, né? Agora, a grande questão é essa. Até porque, a gente ficando aqui no Campeonato Gaúcho, os clubes do interior sempre reiniciam a estrutividade dois, três meses antes, lá. Novembro, praticamente. A dupla canal começa em dez dias de... Viu o que aconteceu em Santa Catarina, né? Teve o reinício da competição, teve duas ou três rodadas e foi adiado tudo. O motivo? Eles não estavam fazendo testes. Não, mas aí foi... Estavam fazendo testes, só que aí foi... Não, não, não. Nos atletas não estavam... Não, foi. Não, antes do jogo. Antes do jogo. Sim, o resultado saiu só depois da partida aí. Não, foi feito, mas foi feito um tipo de exame, que é o PCR aquele, ou seja, que tu tem o resultado três, quatro dias depois. Depois do jogo. E aí foi feito num dia, antes do jogo, e aí jogaram e o resultado apareceu. O que não está acontecendo aqui. O Grêmio Internacional, os jogadores, são submetidos a exames diariamente. Na realidade, houve o confronto com jogadores contaminados, né? Sim. Não, mas já tivemos aqui jogadores contaminados, tanto em Grêmio como Internacional. Não, o interior também. O interior já deram vários casos também no interior. Não, estou dizendo dentro da competição do Catarinense. Sim, mas aí foi uma coisa mal executada, né, o Paulo Matos. Ou seja, como é que um procedimento desse, que tu sabendo que tem exames, que os resultados aparecem três, quatro dias depois, e tu faz o dia, ou no dia do jogo, se tu não sabe o resultado. Mas foi uma coisa que não está acontecendo. É uma coisa já que tem também que culpar os clubes, porque eles deveriam ter feito bem antes. Bom, mas é isso que eu estou dizendo. Isso é uma questão de gestão. Não é o caso daqui da dupla granal. É completamente diferente em relação ao... Como foi dito pelo Velma, ou seja, o protocolo de dupla granal é um exemplo para o mundo inteiro em relação ao que a dupla granal... E o São José também. Vamos torcer que todos os nossos clubes interiores façam isso, né? É, alguns casos já aconteceram, né? Mas dentro da normalidade... Mas os clubes do interior não estão, Fiori, não estão sendo os exames não sendo... Semanais. Praticamente semanais. Pela Federação Gaúcha de Futebol. A Federação do... Sim, 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 sim. Mas no momento que a Federação levou um protocolo até o governador do Estado, e o governador do Estado liberou, ou seja, os treinamentos que começaram agora na última segunda-feira, e também o início do Campeonato Gaúcho, foi baseado exatamente em cima desse protocolo. Dos resultados dos exames. Não, do protocolo apresentado pela Federação Gaúcha. Vai lembrar também, né, Cadu, aonde está o Paulo Matos aqui, e o doutor Ivan explicou também. Sim, o Ivan Pacheco, o médico da Federação Gaúcha de Futebol, que eu vejo aqui, falou exatamente em relação a tudo isso. Então, por isso que eu vejo, né, agora também tem esse lado político, a questão política, e aí as coisas se complicam. Mas vamos aguardar, né, vamos aguardar a posição do prefeito Nelson Marquesan na próxima sexta-feira, em relação a isso, eu manifesto a sua manifestação em relação aí à liberação definitiva, então, para o remis, para a volta do Campeonato Gaúcho. Vamos falar de futebol depois. Olha, o Florinho já deu essa manchete. Quatro anos do Kahneman no Olímpico não é muito comum, e o Napoleão, o jogador, ficar quatro anos num clube, né, mesmo com os contratos que são feitos de quatro em quatro anos, né, mas hoje, na tua época, o jogador começava no clube... O jogador de defesa, talvez seja... Não, mas não é a questão... Não é, ainda mais da qualidade dele. Mas exatamente por isso... Foi por... Foi por... Só por... Falta de alguma proposta... Não, pelo menos isso que eu digo. O Kahneman teve reajuste salarial no Grêmio, teve valorização, jogar aqui é bom... Mas é o que ele fala, vamos ouvir o que ele diz, mas é essa a questão, é a manutenção, ou seja, um jogador de ponta, um zagueiro de ponta, o interesse que teve de Europa, de outros clubes, em relação a ele, eu digo, olha, o jogador permanecer quatro anos... Eu acho que foi mérito dessa direção. Não tenha dúvida. Por pouco, você não disse que a minha era era outra, né? Não, 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 a tua época era outra, o jogador, até antes de ti, ou seja, os jogadores, né, nasciam, começavam no clube e encerravam a sua carreira no próprio clube. Exatamente. Era um outro tempo, era outra situação. Bom, certo é você levar o seu carro para a revisão dele na casa dos pneus. Lá você tem a revisão do seu carro, Napoleão, o cliente lá, ou seja, o pneu está ficando careca, desgastado, semana, teve que socorrer lá com o pneu, que não deu problema, vai direto na casa dos pneus. Então, e a promoção permanente que você tem lá em relação à troca de pneus, que é o feirão de pneus. Então, troca de pneus e também a revisão do seu carro, e além de outros serviços que a casa dos pneus lhe oferece. Então, Avenida Ceará, 1055, lá que é o local certo para você fazer esse tipo de serviço. Mas nesse momento também, para a sua segurança, sua tranquilidade, você agende a sua ida até a casa dos pneus. Está aí na tela, o telefone, 51, o código diário, 3342-4245. 3342-4245. Avenida Ceará, 1055. sim. Nossos dois toques também para a visiótica, óculos e acessórios. Olha, lá você tem tudo em óculos de grau, solar, lentes de contato, está precisando trocar sua armação. O Napoleão perdeu a armação, vai lá na visiótica, deixou aí, onde é que foi? Deixou? estou perdendo tudo. Perdeu tudo. Que momento. Mas perdeu, não deixou? Que fato. Não deixou? Pneu, rasgou. Mas não foi? Estou mentindo? Está contando a minha vida. Não, eu estou mentindo. Não, está contando a minha vida. não perdeu. Já recuperei. Ah, recuperou lá na Uber, tinha deixado. Ah, então diz aí. Daqui a pouco ele vai fazer uma propaganda. Impressionante. Pega um patrocínio de calçado e perdeu o sapato. Está tudo certo. Não, até porque, e tudo óculos de grife, armação de grife, armação de lente, então, é um problema só a armação, só a lente, então, daí os contatos, telefone da óculos visiótica. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguidinha, dando sequência aos nossos dois toques. Dois toques, nossos dois toques de hoje com Paulo Matos, Flávio Fiorin, Ronaldo e Napoleão. Que você nos assiste nos canais 24, 524 da Claro Net, pelas principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo, vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais. É só você editar a RBC TV, você assiste a qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Pela live do Face, você manda a sua mensagem aí também, fazendo a sua crítica, a sua pergunta, compartilhando aí, para que mais pessoas também conheçam, quem não conhece ainda, a RBC, que completou agora recentemente dois anos no ar, essa emissora jovem, mas genuinamente gaúcho, focados no Rio Grande do Sul, leva o grande para o mundo através das plataformas digitais. Também o Instagram da RBC para você acompanhar os bastidores e meu pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol, as coisas da dupla Grenal. nosso Dois Toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídia para todos os tipos de carro, mas também encontra automatização residencial, mas não só da sua residência, da sua empresa, do seu consultório, do seu escritório, e você monitora aí no seu celular, do seu tablet, no seu notebook, no seu computador. Películas para carro e para residência, espetáculos, as películas de residência da Baidob. Pessoal do interior, tem o site www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, dois endereços. Na Benjamin, consta de 1315, que é o São Pedro, da Avenida Ipiranga, 5800. Nesse momento também, você agenda a sua ida até uma das lojas da Baidob pelo telefone 51, código diário 33370333, para a sua tranquilidade e para a sua segurança. Nossos dois toques também para o grupo Zafari. No Zafari, você tem preço e qualidade com o grupo Zafari. Também nossos dois toques para martelinho de ouro, você está com aquela batidinha chata na porta, para lama, para choque, então você resolve lá no martelinho de ouro. Chapeação, pintura, espelhamento, tudo para deixar o seu carro zero quilômetro. O Clíndice da Cunha, 3199 aqui em Porto Alegre, também a gente, nesse momento, sua ida até para algum serviço que você precisa, 51, código diário, 33152160. Bom, a gente encerrou o bloco falando do Kermann exatamente sobre esses quatro anos, né? São quatro anos de sucesso e de vitória, não, Napoleão? Total. Conclua, Napoleão. Eu acho que o Kermann é um dos jogadores do Grêmio, um deles. Não há discussão, né? Não há discussão. São quatro anos sem discussão. pode ser lá no início que eu, quando eu vi o... Eu confesso que quando eu vi o Kermann jogando pela primeira vez que ele deu o primeiro bico. Começou como reserva, né? E aos poucos ele foi... ele deu o primeiro bico e eu tenho horror de um jogador que dá bico. Quando ele deu aquele... Não, mano, tem pra pré-boquinto. Na zaga... A zaga que eu conheço... Um afina e o outro espanta, né? Quando ele deu o primeiro... Matinho não vem querendo me complicar. Ele olhou pra frente e eu digo, ah, tá louco. Mas ele é uma absoluta unanimidade pela valentia e pela personalidade como jogador de futebol. Ele tem muita personalidade, o que eu acho fundamental. Eu acho que é um problema. A primeira bola que ele pegou, que ele deu um bico, vai fazer aqui, ó. Eu não vim aqui pra brincar. É, moçou, senhor. Mas vamos ver o que o próprio Kahneman fala exatamente sobre... Completando aí como quatro anos no Grêmio. Desde que eu cheguei, senti uma boa sensação, um bom clube, uma instituição que tentava procurar o melhor para o clube e para o torcedor. E eu senti isso desde o primeiro momento que eu cheguei aqui. Depois, os anos passaram, hemos conseguido títulos, hemos mantido os últimos anos alguns níveis na competição, alguns logros. E, e, la verdade, que estou muito feliz. É uma cidade que eu gosto, um um país que eu gosto. Sinceramente, foram estes últimos quatro anos muito bons, muito felizes, divertidos. é feito amistagens. Sinceramente, eu passo muito bem aqui neste clube. Vou continuar dando o melhor de mim para tentar que os anos que eu esteja aqui sejam do mesmo jeito e me doar o máximo, porque eu acho que o clube e o torcedor merecem, né? Sempre fui tratado muito bem e quando uno é tratado muito bem o seu trabalho, uno dá sempre o melhor. a Copa do Brasil, a Libertadores, e depois... a final do Mundial e a Recopa. acho que são quatro quatro momentos jogados, jogar uma final de Libertadores, uma final de Copa do Brasil, um Mundial, uma Recopa Sud-Americana, são... na verdade que são jogos muito bonitos de poder falar que um esteve lá, alguns conseguiam vencer, outros não, na final do Mundial, mas acho que o clube foi bem representado e eu senti muito placer e orgulho de pertenecer a esses times. Quando o grupo é vencedor, aí fica tudo mais fácil, né? Copa do Brasil, Libertadores, né? É a Recopa Sud-Americana em dois... Foi a referência que ele fez ali. 167 jogos, 91 vitórias, 41 empates e 35 derrotas. É, a única não conquista foi a decisão do Mundial. mas a gente estava vendo as imagens ali e fiquei, pô, parado, que saudade de ver um estádio cheio ali, né? Que saudade de ver um estádio Como faz falta isso, né? Não estava ali, rapaz. Nossa! Isso, para mim, é o mais brutal. Quem tem a menor ideia, ninguém tem a menor ideia de quando isso vai voltar. Essa é que é... Não, se tem... E até me fizer mais... A França teve público no final de semana amistoso. Se tem, se tem, a vacina aqui, não tem dúvida nenhuma. Cinco mil pessoas. Não, não, mas, Cadu, recebendo a vacina não é bem assim. Não, eu sei. Vou tomar a vacina agora. Eu não tenho dúvida só quando surgiu a vacina. Sem mais... Porque o Rio, né, Fiorinho, eles tinham, já tinham liberado 20% da capacidade de justar. Já voltaram atrás. Voltaram atrás. Eu acho que isso realmente seria um absurdo. Então, até a verdade, o campeão está terminando sem público hoje. antra-senso. Mas então, quando a gente... Tá, por isso que eu me dei uma saudade. Eu vou matar a saudade nos vídeos, assim, vendo o estádio lotado, né? Essa vibração, essa festa toda, nessa matéria aí que o Kahneman completou. O que tu não pode é não... O que não pode é não ter o futebol. Porque... Ah, é porque é somente uma diversão? Não, não. O futebol é muito mais Não, é mais do que entretenimento. Não, o futebol não é um entretenimento apenas. Não, claro. O futebol é uma das maiores indústrias do mundo, se não for a maior. Então, isso dá milhares, milhares, milhões de empregos no mundo inteiro, gente. Diretos e indiretos. Diretos e indiretos. Como é que não vai ter o futebol? Ora, a mão vai ficar sem público também. Vai ficar sem público até que tenha o futebol. Agora, além dessas imagens que a gente viu aí também em relação aos estádios cheios com torcedor, vamos demorar para ver a parte técnica também, né? Não é só a presença do público. A dificuldade vai ser normal, né? Quando começa uma temporada, uma temporada normal, já levam três, quatro, cinco rodadas para começar a apresentar aquele futebol que a gente gosta de ver. Tu imagina numa parada dessa aí com pouco tempo de treinamento. Aquela famosa falta de ritmo. em entrosamento. Mas olha só, pessoal, olha só, todos nós aqui jogamos futebol. Paulo Matos jogou profissional ainda. É, dizem. Profissional ainda. Não, o Fiore jogava pibolinho. me lembra. Eu te consegui muito. Qualquer campeonato desses de fase que a gente jogava e tal, quando tinha gente olhando, nós tínhamos uma outra. Era um outro jogo. Era um outro jogo. Agora, você já imagina jogadores profissionais acostumados com 50, 40, 70, 60 mil pessoas gritando, está adotado. Daqui a pouco, estádio vazio. É diferente ao ritmo do jogo. O ritmo do jogo. O jogo treino. Claro. O ritmo do jogo. Vai ficar uma coisa monótona. O jogo entre amigos. O Fiore é pouco, quer dizer, o jogo é morno no Maragana. Agora, tu imagina se o jogo fosse... Para o jogador é terrível. É terrível. Mas as ferramentas existem aí. Teve o Flávio Ordó, que é isso, já esteve lá no jogo com o Criciúma. Ele é advogado em uma das empresas. Vão ser colocados no levantado telões, ou seja, com via internet. Na Europa, os jogadores pediram caixa de som, inclusive, para ter... E aqui vai ter... Na Inglaterra tem, na primeira vez. Eu não sei se já para esse gerenal já vai ter isso aí. Vai ter o quê? Exatamente os recados, telões, recados dos torcedores do som de vibração. Mas tu acha que vai ter tempo de ler? Não, mas não é. Mas tu vai ter o áudio. Mas tu não viu. Tu vai ter o áudio, né? Mas não é a mesma coisa. Claro que não é. Pode botar o que for na mesma coisa. Mas só que a gente vive numa realidade... Eu não sei se é a impressão, mas eu vi uns dois jogos agora desses aí da Europa. A impressão é que, no fundo, tinha gravação de torcida. Sim, sim. O áudio. Os jogadores pediram para ter pelo menos o áudio, né? Bom... Mas não pediram de vaia, né? Olha, mas nesse momento até a vaia faz falta. Eu vou falar, nesse momento até a vaia faz falta. No Wembley, no tour de Wembley, no estádio do tour, quando tudo chegava na saída, ia programado, começava uma gravação enorme do barulho da torcida, era um negócio sensacional. Sensacional na escolha certa do seu banco. É o nosso banco, é o Banco do Grande, é o Banco dos Gaúchos, né? É o Banrisul, e o Banrisul, que você tem diversos produtos à sua disposição, inclusive o Banrisul Saque Digital, você pode gerenciar a sua conta de onde você estiver e com o cartão de crédito virtual você faz compras online com muito mais segurança. Banrisul, e você, a nossa parceria, faz a diferença. Também para a Ferragem Lampião, olha só, a Ferragem Lampião lá você tem tudo em material de construção, também uma grande variedade de lâmpas, refletores, luminárias LED, setores de manutenção, diários industriais, condomínios, empresas, um mix total essas áreas. Pronto, entrega, direto, depósito. Nesse momento, pelo decreto aí do prefeito em relação aos serviços essenciais, o Ferragem Lampião está atendendo ali uma, duas pessoas por vez. Mas você tem o teleentrega, está aí o telefone na tela para você, 51, código diário, 3340-0899, pelo ato, 51-991-800-162, tem um problema na sua casa, sua empresa, seu condomínio, então acione o teleentregas da Ferragem Lampião que fica na rua Alberto Silva 85 aqui em Porto Alegre, bem pertinho, junto a CIS Brasil, o atendimento VIP lá do Gilberto João Carlos à sua disposição. O slogan de tudo, diz tudo, não ande em vão, vai direto a Lampião porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa. São mais de 30 anos no mercado, então o senhor já diz tudo o que é a Ferragem Lampião que é uma ferragem profissional. Um rápido intervalo, voltamos em seguidinha para o último bloco com o nosso Dois Toques. Estamos de volta com o nosso Dois Toques com Paulo Márcio, Flávio Fiorinho e Ronaldo Napoleão. Os canais 24 e 524, você assiste as principais cidades do Rio Grande do Sul para o mundo ao vivo nas plataformas digitais, só você editar em DC TV, assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Nosso Dois Toques para a Ciência, Estética e Saúde, que é um espaço totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para outros diversos procedimentos que você tem lá à sua disposição, entre eles a micro documentação capilar para você acabar, amenizar a sua calvície, outros procedimentos que você confere nas redes sociais da Ciência, Estética e Saúde e principalmente no Instagram. É só você conferir lá, arroba Ciência, Estética e Saúde e você ver os diversos procedimentos que você tem à sua disposição. Também agende, né? Sua ida até a Ciência, Estética e Saúde. Os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área 40661919 ou pelo ato 51, código de área 997671909. Nosso Dois Toques também para o Grupo Aspeciro, que é todos os ramos seguros, da Ciência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, é o Pilar do São José, que está aí também, nessa expectativa de retomada, retoma com São Luís, né? Com São Luís. Joga com São Luís. E também aí, já definida a Série C do Campeonato Brasileiro. São Bento em casa. E também... Quando isso? Dia 8, parece. Não, não. Digo... O Campeonato Gaúcho todo começa na quarta-feira. Rodada dos Clássicos. Rodada dos Clássicos na próxima... Não, o Caju é quinta-feira de manhã, né? Quinta-feira, 11 horas. Quinta-feira de manhã. Eu confesso a vocês que eu não sei em que fase nós estamos. Faltam três rodadas para terminar o segundo turno. Bom, mas a expectativa aí de reunir isso... Vamos ver o que o Edenilson, né? Fala exatamente em relação ao Internacional, esse período de treinamento físico. E agora, três dias, o terceiro dia, a gente foi liberado para o treinamento com bola. E como é que o grupo, né? Está assimilando essa parada e também o trabalho junto com o técnico dele. É um momento diferente, né? A gente não está acostumado. Está acostumado a fazer praticamente menos de um mês de trabalho físico na pré-temporada. Dessa vez, fizemos um pouco ou bastante mais, né? De trabalho físico. Até agradecer aí os professores pelos belos trabalhos que fizeram. E agora, hoje, o terceiro dia, né? Que com os trabalhos coletivos liberados, a gente já consegue trabalhar um pouco mais com bola. Que é o que a gente está acostumado e gosta de fazer. Sob o Grenal, é um clássico, né? A gente sabe. E a gente vai se preparar da melhor maneira possível para enfrentar essa partida. Então, o trabalho do professor a gente agora pôde conhecer bastante, né? Lógico que mais na parte teórica, né? Do que na parte prática. A gente mais conversou nesse período de treinamentos físicos. E agora, a partir dessa segunda, ele já começou a implementar um pouco mais, já nos passar um pouco mais de ideia dele. Até porque ali em janeiro, a gente teve, acho que, uns 20 dias só para trabalhar com ele. Então, é bom a gente aproveitar esse período até para conhecer um pouco mais, saber um pouco mais do pensamento dele sobre a parte tática também. Muita conversa, né? O Paulo Matos conversa. Mas aí, o que a gente tem dito, qual é a diferença em relação a isso? O CUDE teve aqui durante todo esse período conversando, orientando, é parte física, né? O Renato, por questões aí, orientação médica, estava lá no Rio de Janeiro e começou a trabalhar. Não sei que tem que... Pode ter... Sim, o Renato, ele tem muito mais tempo com o grupo... Sim, sim. Quanto a isso, é verdade. Então, ele conhece bem o grupo que ele tem na mão. Não que o CUDE não conheça, mas o CUDE tem muito menos tempo com o grupo dele. Eu acho que, pelos trabalhos que tiveram, claro que o CUDE estava presente, assistiu toda a parte física, o Renato não estava aqui por problemas, como diz, por problemas médicos, né? Mas ele sabia os profissionais que estavam trabalhando com o grupo dele e confiou plenamente nos profissionais. Mas certamente a distância eles trocavam informações. Claro, claro, obviamente. Melhor quem não está. E conhecendo o Renato, dentro que eu conheço, o Renato, ele ficou no Rio pela confiança que ele... Não, não, mas tudo bem, tudo bem. O Alexandre, especialmente. Não, eu só quero... Foi uma orientação médica, ele teve um problema, teve um problema com a cirurgia e tal, o cargique e tal. Mas tu sabe que o jogador gosta de estar com o seu comandante, tem o Roberto. Esses troços de estar longe... Ah, tudo bem, o Renato tem... O Renato tem essa questão, a orientação médica... Mas necessariamente ele não perdeu nenhum tipo de treinamento? Que treinamento que ele ia dar na parte física? Não, evidentemente. Mas essa foi a questão por que ele não ficou. O CUDE é o contrário. Não é para chegar ao lado. Os jogadores são profissionais. Ou são profissionais ou não são. É que nós tratamos os jogadores num momento como profissionais. Num outro momento como pessoas que precisam de um pai, de uma mãezinha. Os jogadores são profissionais. O Renato não tinha nada a fazer aqui. Vai ficar olhando os jogadores no portão físico? Não, não, tudo bem. Eu estou dizendo que o CUDE também não tinha. Mas eu entendi o que o Cadu quis dizer. Tem jogador com a presença do treinador que se comporta de uma maneira e o outro que se comporta de outra maneira. Não tem que estar com o comandante. O comandante é o chefe. Seja em situação esteja. Mas há que se compreender que as situações eram diferentes. Um era de um grupo de risco. Não, claro, claro. Não, mas é que a discussão tem que terminar aí. Mas eu não estou dizendo a razão. Estou dizendo que consequência. Se é bom, se é ruim, se tem consequência. O Renato estava impedindo. Foi orientado. Se perder, vai perder. Se perder, vai dizer. Por isso que eu falei que não perdeu nenhum tipo de treinamento. Bom, o que a gente não perde... Agora, sinceramente, não... Deixa eu fazer referência a algumas pessoas que estão assistindo aqui. O João Carlos Locke lá que está no ótimo, bom programa. Está nos mandando o Renato Passos, o Gamal. Juliozinho, Julio Espinosa. O Julio Espinosa está sempre aonde? Está em São Paulo. Sempre nos assistindo, o Julio Espinosa. João Bosco Vaz também. Olha o Gamal, o Gamal. Pô, estava olhando o Fla-Flu. Que pelada. O teu programa está muito melhor. Viu? Mais um que concordou comigo. Pois é, mas o que a gente falou é a volta. Eu não sei... Aqui também a gente vai passar por uma situação também. Vai analisar assim... Não dá para exigir nada. Não dá para exigir nada. Vamos combinar. Não dá para exigir nada. Claro que não dá. Não dá. Fazer o quê? Bom, mas o que a gente recebe, a gente falou em Itabem e tal, a gente está sem o presencial do barranco em função do decreto aí do prefeito. Mas todos nós aqui curtimos o barranco, as delícias do barranco. Mas a gente não está privado. Não. Dessas delícias aí do barranco. A única coisa que faz... A única coisa que eu tenho certeza é que o Marguerzan não vai matar é com o barranco. Não, não, olha. É a única. Mas enquanto... O Marguerzan não vai matar com o barranco. Enquanto isso, olha aí, a gente... Ou pelo... Está aí, os telefones estão ali. Tele entrega ou takeaway, que você pede e vai lá buscar ou tele entrega. Do barranco e do barranquim. Então a gente não está privado dessas delícias do barranco. Além também de todas as promoções que o Elcio Chiquinho oferece, em termos de vinhos, espumantes, né? Então está aí. Barranco e barranquim sempre à sua disposição. É aquelas pizzas também? Não, do barranquim são as pizzas, né? Do barranquim são as pizzas. Então é o barranco e o barranquim com todas as delícias lá e a gente não está privado pelo tele entregas ou pelo takeaway do barranco e do barranquim. Nossos dois toques também para a Kia São Motos. Olha, a Kia São Motos, o Jefferson Fusternal está e tudo com uma promoção. Ele vai estar aqui conosco amanhã. Nosso dois toques, né? Nas duas revendas. Avenida Ceará 10,370, Avenida Ipiranga 81,13. Mas as negociações estão todas online, né? Está liberado. Então, olha, ele está com uma promoção de novos e seminovos. 10 mil reais o bônus, né? Para carros seminovos e novos. Então, não perca essa oportunidade aí, a possibilidade de você trocar aí o seu carro, seminovos, como você quiser. Agora, se você precisa se locomover pela cidade, é Teletaxe. 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante? A segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Valeu, Paulo Matos, Flávio, Fiorinho. Só quero aqui deixar um beijo para a minha filha. Eu ia chegar lá. Eu quero... Seis 26 anos, segunda-feira. São duas posições da vida, né? Quero te mandar, parabenizar a tua filha pelo aniversário e quero mandar os sentimentos para a minha família, do meu querido amigo, Carlos Dias, o Betinho, amigo de infância, que perdemos ontem à noite um infarto fulminante. Então, a esposa, os filhos, a irmã. Ele que era cunhado do goleirão Remy, que teve no Grêmio. Que é telespectador do programa. Também, inclusive ontem, hoje falando em terro, estávamos assistindo com o Raul, com o Larri, contigo ontem aqui. Então, um abraço para toda a família aí pela perda desse querido amigo aí, o Betinho. Está certo? Na sequência, está chegando, cruzando as conversas com o Guilherme Macaló, sempre com assuntos extremamente relevantes. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques Oferecimento Kia Ilifan Sam Motors Avenida Ipiranga 7110 IGBOX Previdência e Seguro de Pessoas Oh, man.